Hey guys, eu sou o Thiago Locke, seja bem-vindo à Taverna Retro, e hoje eu tô hypado, cara, porque hoje eu vou jogar um jogo que fez parte da minha infância, que era um dos meus jogos favoritos. Hoje eu vou trazer pra vocês o Time Commando, que naturalmente na época a gente chamava de Time Commando, e eu vou continuar chamando assim. Esse jogo, cara, ele evoca muita nostalgia pra mim, e eu joguei muito com o meu irmão e também sozinho, eu fiz ele inúmeras vezes, e vamos torcer pra que eu lembre de algumas coisas, eu acho que eu lembro assim de bastante coisa, e acho também que vai ter coisa que eu não vou lembrar muito. Vamos ver até onde a gente vai, eu não sei até onde eu vou chegar, talvez eu faça aí umas duas ou três fases. Eu não quero enrolar muito pra começar, então vamos logo pros recadinhos aqui. Se é novo no canal, se inscreve aqui, ativa o sininho das notificações, e se já é de casa, deixa um like e manda o vídeo pra um amigo. A gente bateu recentemente aí a meta dos mil inscritos, ainda estamos comemorando aqui, e vamos correr agora atrás desse 2K aí. Então manda esse vídeo pro seu amigo ou pra sua amiga. Cara, esse jogo, ele tem um fator de história muito maneiro, porque ele vai transitando por várias eras da história do mundo, então ele começa na pré-história, passa pelo Império Romano, pelo Japão Feudal, várias eras e vários lugares também, cara. Só antes de começar, quero convidar o pessoal a participar do nosso grupo no WhatsApp e também do server no Discord, os links estão aqui embaixo na descrição. Então se quiser conhecer o pessoal, conversar, trocar ideia, é só entrar pelos links, chega lá, se apresenta, e a gente conversa por lá, já é? E agora, sem mais delongas, vamos começar logo, porque eu já tô ansioso aqui. E reparem que eu nem comecei o vídeo com o game aberto, porque esse jogo é tão nostálgico pra mim, que eu queria mostrar pra vocês até a telinha de abertura dele aqui. Então vou abrir agora aqui no desktop. Sinistro, cara. Eu sei que não tem nada de mais aqui, o bagulho é feinho e antigo, mas evoca uma nostalgia tão sinistra que eu fico até meio emocionado, velho. Vamos ver a cutscene inicial. Tem que tomar cuidado, não pode esbarrar em nada, senão ele corta a cutscene e não dá pra voltar. A história é meio confusa, assim, pra mim, porque ela não fala nada, né? É só... As coisas só aparecem, só aparecem as imagens, assim, então... O que parece pra mim é que rola, tipo, um vírus, assim, uma parada que corrompe, de alguma forma, a realidade que os caras estão vivendo lá. E aí o maluco acaba sendo enviado pra várias eras da humanidade, assim, pra tentar resolver o vírus, né? Limpar o vírus. Vocês vão ver o hacker, né? Vão ver o carinha colocando a parada. É tipo um peixe o vírus, né? É uma parada física. Cara, eu acho essa estética muito maneiro. Aí, o cara desconfiado, olhando, tipo... Olha lá, eu pegou o disquetinho ali. Nossa, olha o tamanho do bicho. Cara, isso daí rodava no... Olha lá, é tipo um peixe. O vírus é tipo um peixe que entra e corrompe as paradas todas. Aí dá... Dá tipo um alerta vermelho lá, no local que não explica também muito bem o que que é. Aí tá lá o Stanley de boinhas lá, mexendo no peçezinho dele. Olha lá, tá jogando um joguinho, jogando no tablet dele. Aí toca algum alarme. Ele vai atender, ver o que que é. Quando ele chega na parada, ele se depara com tipo um portal, assim. Se liga só. Aí ele vai botar a mão na parada e é sugado. São gráficos surpreendentes. Aí acordou na pré-história. Ah, moleque! Cara, um disclaimer aqui. Eu tô no PC, né? E fica um microfone aqui muito próximo da minha mão, então talvez faça algum barulho de eu jogando no teclado, né? Porque geralmente eu controlo, eu faço os gameplays jogando no controle. Então, como eu tô no PC agora no teclado, talvez faça algum barulho aqui perto do microfone, das teclas. Eu coloquei o microfone em cima de um paninho aqui, pra ver se dá uma abafada. Olha só a câmera, com os gráficos pré-renderizados, né? Tipo Resident Evil, Dino Crisis, só que no PC. E essa era uma época, cara, que eu ainda não tinha tido contato com Resident Evil, Dino Crisis. Eu só fui ter o Playstation 1 muito depois. Então, nessa época, a realidade de videogame, pra mim, era tipo... era... Sonic e Mario, sabe qual é? E aí, quando eu vi isso, assim, o coração da criança fica como? Não aguenta, não. Ó, aqui tem uma... Aqui tem o segredo, que eu lembro. Oh, yeah! É o X que troca de arma, né? Beleza. Cara, o que é isso? Eu não lembrava disso, não, velho. Quando ele fica parado, ele fica fazendo uma dancinha de para-para. Vamos andar pra frente, vamos. Aqui vai ter umas pedras. Eu lembro que aqui tem pedra que cai. E eu vou tomar dano, ó. Aí, sabia que eu ia apanhar. Nossa, velho. Eu não só apanhei, eu morri. Uma coisa que eu gostaria de ressaltar aqui, que eu não falei na primeira vez, eu tô saindo na porrada com um tigre-dente-de-sabre na mão. Na verdade, no chute, na bicuda aqui, ó. E eu matei o tigre na bicuda. Esse cara é muito poderoso mesmo. Eu vou explicar um pouquinho aqui pra vocês como é que funciona o sistema de batalha. Olha só. Você segura o CTRL, e aí você aperta pra direita, ele ataca com a mão direita, você aperta pra esquerda, ele ataca ainda com a mão direita, só que vindo o ataque da esquerda, pra frente, e pra trás ele dá uma esquivada, ou dependendo da arma, ele também defende. O pulo é a mesma coisa. Você segura o ALT, aperta pra trás, ele dá um pulinho de esquiva pra trás, aperta pra esquerda e pra direita, ele pula pras laterais, aqui dá um hopzinho, e quando você segura o ALT e pra frente, ele dá um salto pra frente. Vamos ver se eu consigo não tomar das pedras aqui. Consegui não apanhar pras pedras. Tomei uma pedrada na cabeça, que o cara me jogou uma pedra na minha cabeça, e agora vamos sair no pau aqui com o espeto. Esse cara, ele tem uma clava. Vamos ver se eu já mato ele e pego a clava. Cara, essa mina, eu lembro que ela foge, então tem que pegar ela rápido. Tem que ser rápido. Não pode... Aê! Ela foge. Se você não mata ela rápido, ela foge. Então, o lance é pegar rápido pra poder pegar a vida que ela dá. isso daqui, eu não lembro pra que serve, mas eu lembro que quando você aperta espaço, ele gasta esses chips aqui que você adquire pra zerar aquela barra. Mas eu não lembro o que aquela barra estando zerada faz. Tem um macacão. Pode crer, pode crer. O macaco tem que ser com paulada. Aqui, esquerda, direita, esquerda, frente. Ah, não, ele vai me matar. Consegui. Aqui tem mais uma vida. Vamos ver se tem coisa escondida aqui. Esse jogo tem uma parada de segredo, cara. Tem uma parada tipo, quando você completa a fase, ele fala, você pegou não sei quantos por cento dos segredos da fase. Olha a câmera rodando. Cara, mas é muito bem feito. Muito bem feito mesmo. O movimento do cenário é exatamente o movimento da câmera do personagem, né? Tipo, isso deve ser rastreado, né? Deve ser rastreado e aplicado ao mesmo movimento, nas duas dimensões. Só que... Eu olhando assim, na minha ignorância, me parece algo que foi muito bem feito. Escalou no cantinho. O cara sempre faz o mesmo barulho. Eu quero pegar essa lança aí. Isso que eu acho maneiro, cara. Você mata os inimigos com as armas e você pega já as armas deles. Tem tanto jogo hoje em dia que não faz isso, cara. Tu enfrenta o inimigo, o cara tem uma arma, o cara cai no chão com a arma e você não pode pegar a arma dele. Aqui tem que tomar cuidado pra não passar direto porque tem uma vida ali atrás. Então, se você ficar afobado pra pegar aquele HPzinho amarelo ali, você acaba deixando pra trás a vida que tem escondido aqui. quer ver, ó? Tá bem aqui, ó. Ah, pulei errado! Caraca, quase que eu me matei. Vai, bota a mãozinha aí, meu filho. 20 anos que eu conheço esse jogo e até hoje não sei pra que serve esse negócio. Agora tem o dente de sabre e o lanceiro. Beleza, deu bom. Vai ter mais um carinha aqui ou dois, sei lá. Olha lá. E agora, olha quem tá aí. Ê, bichão! Tem que esperar a hora certa pra bater nele porque ele demora muito pra atacar. Ó, ele vai levantar. Depois ele vai se abaixar de novo. Agora se afasta. Eita, tomei na cara. Eita, de novo. É, acho que eu vou apanhar de novo, hein. Putz. Agora matou. Tem nada, cara. Aqui. Aqui. Tem nada. Vambora, Thiago Locke. Agora é o Império Romano e se liga na música. As armas do Império Romano, cara, eu acho que tem uma espada. Tem uma faca. Ah, essa menina aí ela já vem com a faca. Olha lá. Uma adaguinha. Ai. Lá vem o cara com a espada. Já tô com a faquinha. Cara, olha essa música, velho. O que que é isso? Pega a espada. Beleza, já tem a adaga e a espada. Olha o soldado romano, cara. Nossa, a lança saiu voando. Esse cara com a armadura, né, tem que bater nele pela lateral porque senão ele defende o frontal. Vou trocar pra adaga. Mais eficiente. Ó. De ladinho. Só de ladinho. Ih, agora ficou esquivando, né. Tá morrendo, começou a esquivar. Temeu a morte, hein, cara. Mas morreu. Ó, ó a esquivinha dele. Cara, é muito maneiro. Muito maneiro. As batalhas desse jogo são muito maneiras. E a mecânica é simples, cara. Não é nenhuma mecânica de batalha super elaborada, mas é diferente de tudo que eu já vi. Porque você ataca segurando um um botão e selecionando por qual lado que você vai atacar com base no botão que você aperta. Ai. Tinha esquecido disso. Vou com a espada ali pra ver se eu pego um pouco de distância porque ele ele tá muito bom de perto. Vamos entrar aqui. Onde é que fica o estilingue? Cara, eu tô com três vidas já, mano. Perdi nenhuma ainda. Então, acho que eu tô indo até bem. Muito que bem. Tem que ser aqui então, cara. Aí. Oh, yeah. Aí, é um estilingue. Tá vendo? E já agrei os cara pela esquerda que ele tá sem o escudo na esquerda. Olha o barulho da armadura apanhando. Vou morrer. Olé! Olé! Caraca, agora eu joguei bem. Agora eu joguei bem. Dá pra entrar aqui, não dá? Dá. Olha o... Velho safado! Jogou a escultura na minha cara. Vou ter que dar uma volta pra bater nele. Nossa, caiu duro. Estou empolgado. Olha o tempo acabando. Eu tenho que ir embora. Eu não lembrava que o tempo acabava. Então, aquele negócio ali em cima é o tempo que vai contando. Você tem que passar rápido da fase. Vai, sai. Sai, sai, sai. Centurião chato. Ele defende mais do que os caras que têm escudo. Passei já. Cara, eu lembro... Ah, eu ia falar que tem um cavalo por aqui, mas o cavalo já tá na tela ali na direita. Agora que eu ouvi. Muito boa a música. Caraca, para de fugir, mano. Cai duro. Lá vem o cavalo. Caraca, tem que sair na parrada com o cavalo? A música até parou pra eu bater no cavalo. Sacanagem. Foge, cavalinho. Foge. Isso, menino. Bom garoto. Fechou a porta. Ó o leão. Cara, eu lembro que quando eu era pequeno, eu adorava esse leão. E por motivo nenhum. Eu só adorava esse leão porque o meu signo é leão e eu achava mó legal, assim, ter o bicho do meu signo no jogo. Eu lembro nitidamente, assim, que eu adorava esse bicho por causa do meu signo. Ué, sacanagem, tem que matar o bicho, né? Bonitão. 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 Perdoe, bichão. Oh, yeah. Oh, yeah. Muito bom. Sai. Ué, caiu já? Ó o tempo acabando. Ó o tempo acabando. Ó o tempo acabando. Cara, todas as fases têm todas as armas. Se tá faltando uma ali, é porque eu que deixei de pegar. Bora, meu filho. Bora, 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 câmera. Tem boss ainda. Eu não vou te contar qual é o boss, não, mas quando chegar lá você vai ver. É um boss nada a ver com nada. Ó o tempo, cara. Vai acabar o tempo. Deixa eu passar, meu filho. Tenho hora. Ah, mas aqui tem bastante chip. Cara, ainda tem esses carinhas antes do boss. É tipo um coliseu, tá vendo? Um mini coliseu. Acho que não vai acabar o tempo, não. Acho que vai dar. Eita, o machado. Eita. Tô apanhando muito. Caiu. Ah, peguei todas as armas, né? Peguei. Ih, tô achando que vai acabar o tempo, hein? Aqui ainda tem o boss depois desse cara. Eita. 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 Vai dar. Vai dar porque eu dei uma cagada muito sinistra aqui. Duas cagadas sinistras. Ó, vem. Só mais uma. Só mais uma. Só mais uma. Ah, errei. Mais uma, mais uma, mais uma. Tô errando. Não vai dar tempo, não. Ah, só isso? Você perde uma vida e... Pô, eu tava desesperado aqui, cara. Eu tava desesperado. Tu perde uma vida e resolve a situação. Acabou. É isso. Pô, tá de sacanagem. Guys, eu vou deixar esse vídeo por aqui. Mas eu vou fazer outros. Pode ter certeza que eu vou fazer outros. Porque esse jogo é sensacional. E ele não é muito longo, cara. Ele tem bastante fase, mas as fases são rapidinhas, assim. Então eu acho que dá pra fazer uns vídeos bem legais. Olha só o spoiler da próxima fase. O spoiler do próximo vídeo. É o Japão Feudal. Eu vou dar até um pause aqui, já. E... E é isso, guys. Inscrevam-se. Deixem o like. Entrem no nosso grupo do WhatsApp e no server do Discord pra gente trocar ideia e conversar. Mandem esse vídeo pra um amigo. Mandem pra pessoas que gostam de história, cara. Mandem pro seu professor de história, velho. Eu nunca conversei sobre esse jogo com nenhum professor de história que eu tive na minha vida. mas pensando bem agora teria sido muito interessante, velho. Manda esse vídeo pro seu professor de história, cara. Ele vai gostar. Tamo junto. Falou. Caraca, velho. Esse jogo é bom demais.